Tossa Eu vou me guiar a ver Eu vou me sentir Se eu me sentir, eu vou respirar Eu vou me sentir, eu vou me sentir 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 E aí Oye, que sabor Esta é a lupia salosa Oye, que sabor Esta é a lupia salosa Que fica com a lupia salosa mudou A nostalgia ou A sorte e tientsa E nadia só por casa Surreну A nostalgia emiplicar Ó el VI Música Só me pide a te mostrar a seu foco Só me pide a te mostrar a seu foco Só me pide a te mostrar a seu foco E volta a te mostrar a sua foco E volta a te mostrar a sua foco Oye, Valeria! Esta é sua música! Música 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 O que é isso?